E agora eu vou dar trello Trello, trello, trello E agora eu vou dar trello Tra mão! Trello, trello, trello E agora eu vou dar trello Trello, 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 trello Você tá gostando de verdade, Kaká? Que isso? Isso, olha que lindo, hein? Isso, isso, o Charlie virou Cada escolha é só sua Ah, e todo mundo sabia cantar o meu funk É, todo mundo deu Trela, 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 trela Não é, Cacá? Trela, trela Aí, eu te achei muito fofinha Ai, que amor Só vem aqui, não vou dar bunda Que sua bunda vai, né? Vai, te ensina bem, vai Trela, trela